Hoje a gente vai tá jogando na versão do Naag, mano, e a gente vai testar as burlas e jogar o NoCoin sério, pra ver se essa versão realmente é boa, mano. Então, vambora. Eu baixei aqui a versão 1.99 do SuburService, que é a versão que parece que é de... É... Como é que é o nome, mano? Dia dos Namorados aqui no SuburService, né? Então, vambora testar, mano. Eu baixei, eu literalmente só joguei o tutorial que eu quero ver com vocês aqui na prática, mano. Pô, cara, o Jake desce mó rápido, mano. Mano! O que que é isso? Mano, o Jake, ele desce muito rápido, mano. Nossa, essa burla aí é diferente, velho. Mano, o Jake, ele desce muito rápido, é realmente não sem delay mesmo, mano. Mano, o que que é isso? Sério, mano, eu tô em choque. Mano! Mano, essa versão realmente é muito boa, mano. Putz, grila, sério, o Jake, ele desce muito rápido, não sei explicar, mano. Tipo, ele desce muito rápido, mano, quando eu quero que ele desça. Nossa! O cara é muito pro player, velho. Meu amigo, não. Essa reação realmente é muito boa, mano. Oh my god! Esse é o pro player de vocês, velho? Meu amigo! Meu amigo, nossa, velho. Eu juro pra vocês que se eu me dedicar a jogar essa versão, eu acho que eu consigo pegar um topzinho ali só pra ficar bonito pra gente, mano. Só pra rapaziada do canal ficar feliz comigo, hein, velho. Será que eu me dedico, mano? Tá, essa parte que eu posso ir por baixo. Eu já estudei, tá? Já estudei com vocês, mano. Olha isso! Na primeira run, mano. Olha o tempo. Eita, não consegui subir. Ai, nossa, eu morri por causa de vacilo. Cara! Pô, cara, a versão realmente é muito boa, mano. Muito boa de verdade, cara. Gostei pra caramba, mano. Ela realmente... Putz, mano. Eita, danada. É, o único problema dela é essa, né? Aqui pelo que eu vi. Quando você começa, aparece bastante dessas três... Dessas quatro moedas no começo que não tem muito o que fazer, tá ligado? Tá, já vamos ter que fazer aquela burla lá que vocês gostam. Ah, peguei, peguei. Mano, caramba, velho. Ela é realmente uma versão boa pra caramba. Eu não acredito... Olha isso, de novo. Mano, quando vocês falavam isso, eu pensava... Ah, cara, acho que não tem muita diferença não, né, mano? Pode ter sim uma diferença em outra, mas... Caramba, mano. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas tipo, o Jake... Sei lá, mano. Parece que o Jake, ele responde mais rápido, mano. Ah, meus movimentos... Eita. Já trolei já. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar quebrar o meu recorde, que eu nem sei quanto é. Ai, ai, vamos tentar chegar em um minuto... Não, não vou botar nenhuma pressão em mim, não. Porque senão eu vou ficar triste comigo depois, na hora de dormir, tá? Então, vamos jogar. Vamos testar. Eu já vi que dá pra fazer as burlas muito boas aqui, velho. Sério, dá pra fazer as burlas tranquilo nessa versão, mano. Só essa aqui que eu sou ruim mesmo. Boa. Nossa, mano. Putz grila, tô em choque, velho. Sério. Boa, igão. Mano, essa versão é boa, velho. Sério. É boa mesmo. Putz grila, hein. Quando vocês falavam... Ah, igual, essa versão é boa, não sei o quê. Mano, não... Sério. Caramba, mano. Tô sem palavra, velho. Vocês tão vendo que eu tô gaguejando aqui? Porque eu realmente... Tô em choque, mano. É muito boa, de verdade. Sério. Guys, se vocês jogam... Sério. Se vocês jogam no coin, sério, mano. Baixa essa versão, velho. Versão 1.99 do Suburge Surfers, tá? Testa aí, velho, que tu vai ver, mano. Vamos lá. Essa burra tem que se... Ah! Vambora, velho. Vambora. Pô, cara, gostei, mano. Gostei de verdade dessa versão. Mano, vai ser o vídeo todo eu falando. Pô, cara, gostei dessa versão. Nossa. Tá boa, igão. É isso aí, velho. Vamos ver o quão longe eu consigo jogar. Como é que eu passo ali? Meu Deus do céu. E, aliás, galera. Vocês estão gostando dos vídeos editados? Pois é, pô. Agora temos um editor. Me fala se tu gostou. Porque se tu não estiver gostando, aí eu vou... Aí o editor vai de base. O editor vai de base. Aí é assim, editor. Infelizmente é assim com nós, mano. Mano, eu nem testei essa burla ainda, não foi? Vou testar ela, velho. O problema é que essa burla... Eu não tô muito boa nela, velho. Eu não tô treinando muito ela. Então... Bom, mas eu vou tentar fazer quando ela aparecer, tá ligado? É porque eu tô tentando jogar mais sério mesmo. Porque a proposta dessa versão aqui de você jogar ela... É você jogar o nocoin sério, tá ligado? Pra tentar quebrar o seu recorde. Pra tentar, sei lá, quebrar um recorde, quem sabe? Putz, grilha. Uh! Nossa! Que mentira, hein, mano? Eita, esse pau eu morri. Ai, não deu tempo. Ah! Ah, vambora, vambora. Gostei, velho. Nossa, chega a dar vontade de jogar nocoin nessa versão, mano. Sério mesmo. Sei lá, velho. Sei nem o que falar, mano. Dá vontade de jogar. Tipo, de tão boa que ela é, tá ligado? Ela realmente tem zero delay. Tá, vamos testar aqui. Putz, foi muito longe. É, quando eu tô falando que eu realmente não tô muito treinando essa burla... É, exatamente isso que vocês tão vendo. É, de novo. Eita. Ai, que tristeza. Vambora, vambora, velho. Tô gostando, tô gostando. Vamo lá, velho. Tô gostando dessa versão, velho. Chega a tá... Mano, tô até com vontade de jogar nocoin sério mesmo. Pra quem sabe quebrar um recorde, mano. Eu sei que eu não sou lá essas coisas, mano. É porque também, velho, eu só jogo quando é pra gravar com vocês, mano. Só jogo. Porque, né, eu tenho que fazer coisa, né, mano? Tenho um canal pra cuidar. Pois é, velho. Pois é. Vambora aqui por baixo mesmo. Mas, velho, sei lá, mano. Quem sabe a gente poderia fazer uma live aqui nesse canalzinho comigo jogando sério mesmo. Tipo, calado, mano. Mano, é um problema meu, velho. Quando eu tô jogando sério, eu fico calado. Não tenho o que fazer, mano. Eu não consigo jogar falando. Nossa! Quase que eu passo ali, velho. Quase que eu passo sem querer ali. Nossa, mano. Sabe que ela é boa também, mano? É que ela é sem delay pra você esperar. Nas outras versões, ela demora um pouquinho, tá ligado? Tipo, pra passar, pra você esperar. Aí ele fala um monte de coisa. Essa aqui vai direto na Thor, tá ligado? É, vai direto você jogando. Calma aí. Beleza. Vamos lá. 22 segundos já. Nice. Nossa, realmente é muito boa, mano. Em todos os aspectos. O Jake parece que ele se movimenta melhor. Nossa! Eu já tava rápido, tá, guys? Por isso que eu consegui fazer isso. Quando você tá rápido, você pode fazer esse tipo de bula. Que é mais fácil, né? Do que você ter que acertar no meio ali. Então é isso aí, velho. Dicas do senhorigo. Pega aí, velho. Pega aí que eu solto assim, mano. Eu vou soltando mesmo. Bora essa aqui, a gente vai ter que fazer aquela que vocês gostam. Não, não precisa. Essa aqui não. Essa aqui não. Melhor não arriscar, né? Tá, vamos lá. Tá, vou tentar jogar mais sério essa aqui, guys. Ficar até um pouquinho mais calado. Boa. É isso aí, velho. Eita, se pava... Eita, é... Ah, não. Vai vir? Ai, não veio. Uh! Ainda bem, velho. Ainda bem, velho. Não veio aquela burla de três. Vocês sabem que é dificinha, mano. Ali só pro... Me... Cara, o meu problema, mano, é que eu vacilo muito feio às vezes. Sério. Esse é o problema. Esse é o meu problema, mano. Vocês já perceberam que eu tô ligado. Às vezes, tipo, eu vacilo demais, por exemplo. Por que eu bati ali? Porque eu pensei que eu ia subir, tá ligado? Tá, vamos tentar fazer essa burla aqui. É. Tô ruim nela, tô ruim, velho. É melhor não fazer. Vamos lá, velho. Vamos lá. Tentar quebrar meu recorde aqui, hein, velho. Vambora, mano. Vambora. O meu problema é esse, velho. Eu vacilo de uma forma muito besta às vezes, mano. Que eu fico até triste, velho. Sério. Olha isso que brisa. Pô, mano, essa versão é boa, mano. O vídeo todo, cara. Pô, mano, essa versão é boa, né, velho. Quantas vezes eu já falei isso? Duvida quem contar e falar quantas vezes eu falei isso, velho. Que essa versão é muito boa. Ó, conta essa também, né, mano. Ai, ai. Cara, sério. Sério. Tu não deixou o like ainda, mano. Deixa o like aí nesse vídeo, mano. Olha que jogo lindo. Eita. Boa, igão. É isso aí, velho. Vambora, mano. Eu confio que tu consegue, sei lá, mano, quebrar o teu recorde. Vamo lá. Passa por aqui. Vem pra direita. Boa. Vamo passar por esse negócio. Vim pra cá. Tá, essa parte aqui é bem de boa, pra falar a real. Vamo vir pra cá. Nice, igão. É isso aí. Um minuto, mano. Eita, vai vir aquela burlinha lá padrão. Vocês gostam pra caramba. Nossa, isso foi bem apertadinho aí. Tô ligado que vocês sentiram essa na alma agora, hein, mano. Ai, não, jogo. Putz, grila. Ai, eu tenho que treinar mais. Mano, eu juro que eu vou treinar mais, velho. E eu vou ficar bom, mano. E vocês vão falar, caramba, Igor. Tu é muito brabo. Eu vou falar, pois é, velho. Eu sou brabo demais, mano. Quebrar os recordes de ficar top 0.1. Ai, Igor, nem existe. Pois é, mano. Eu vou ficar mais que um. Pois é. Ai, cara. Mas eu tenho vontade, mano, de treinar, velho. Ficar bom, mano. Do nada apareceu um vídeo aqui. Eu sou o top 1 SuburSubs do mundo. E vocês... Meu Deus. Nossa. É o Igor. É o grande. É o magnífico. É ele. The Brazilian. The Brazilian guy. It's Igor. From Brazil. Oh my God. Pois é, velho. Vambora, mano. Vambora. Mano, eu fiquei realmente hypado, velho, com essa versão, mano. A versão boa, mano. A versão boa, a versão boa. Vamos lá. Passo por aqui por baixo. Boa, 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 boa. Eita, esse aqui. Calma aí, mano. Uf. Tá? Tá, eu tive sorte aqui, tá? Não, morri. Não tive sorte não, pelo jeito. Aquela parte você tem que necessariamente ficar por cima, mano. Porque senão você morre. Aquela parte você tem que necessariamente ficar por cima. Agora, a parte que vem uns trens só no meio, dá pra você identificar fácil. Aí não precisa. Aí você vai por baixo. Ai, ai. Na próxima eu tento. Na próxima você aparecer, eu tento. Vamos aquecer meus dedos aqui. Nossa, mano. Eu não tô nem errando essa burra, que eu erro toda hora. Você sabe que eu erro. Aqui eu tô acertando, mano. Meu Deus, cara. Versão divina. Versão magnífica. Incrível. Maravilhosa. Gostosa. Vambora, mano. Qual parte é essa daqui? Ok. Essa parte que é bem tranquila, mano. Essa parte que é pro cara relaxar pra conversar com vocês e falar. Opa, vocês estão bem, mano? Vocês dormiram bem hoje? Fala aí pra mim, mano. Tu já deixou o like no vídeo, mano? Eu tô falando muito pra pedir eu deixar o like mesmo. Tô. Sabe por quê? Porque, mano. Porque vocês ficam brincando comigo, mano. E não deixam o like. Aí eu fico triste, velho. Não tem como eu ficar feliz com uma coisa dessa, né, velho? Não tem como. Nossa, cara. Que versão boa, mano. Mais um aí pra conta. Não vem as bolas. As três moedas. Até agora não veio. Nossa. Eita. Eita. Mano, tu não deixou o like ainda, velho? Por essa play magnífica. Agora eu vou jogar sem fone, mano. Porque agora eu vou jogar super sério, mano. Mano, eu fiquei... Nossa. Eu fiz uma play daquela, velho. Eu fiz uma play da... Não, eu vou até botar o boné pra frente. Eu fiz uma play daquela, velho. Pra morrer daquele jeito, mano. Meu amigo. Meu amigo. Não acredito nisso, mano. Caramba, velho. Eu jurei que eu ia conseguir subir ali, mano. Que boneco fazer? Ia subir. Ah, não, velho. Putz. Vocês estão botando um olho gordo que eu tô vendo. Sério. Putz. Cara. Eu vou dormir triste hoje, mano. Só no... Só no... Putz. Grilo. Não, velho. Nossa, mano. Eu vou ficar triste durante muito tempo, velho. Beleza. Vambora, mano. Eu vou jogar sem fone mesmo, mano. Agora eu fiquei... Agora eu fiquei... Ah, e aí vambora, mano. 48 seguninhos já. Não vou arriscar, mano. Não vou tentar. Ai, será que vai? Não. Vou fazer coisas que eu tenho 100% de certeza que vão acontecer. Exatamente dessa forma. Pois é. Vambora, velho. Ai. Essa aqui é a minha última tentativa. Me arrumar na cadeira porque agora eu vou fazer história, velho. Vambora, mano. Mostrar pra que eu vim nesse... Pra que eu vim pra esse mundo. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Se tu quiser mais vídeos comigo jogando aqui na versão do Nag. E tentando quebrar meu recorde, velho. Comenta aí. Porque eu fui longe, mano. Eu fui longe, velho. Fiz umas plays bonitas também. Pô, a versão é boa, velho. Então deixa o like. Se inscreve. Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos jogando aqui nessa versão. E eu prometo que na próxima vez que eu jogar no Conselho, eu vou treinar, velho. Vou treinar pra mostrar pra vocês que eu sou bravo, mano. E é isso. Vejo vocês na próxima, velho. Tchau.